E a partir de agora, você acompanha a cobertura completa da formatura do Terceirão do Colégio Maris. Antes da festa, no Vila Planalto, os formandos do Terceirão protagonizaram Colação de Grau, no Teatro Marista. Veja algumas cenas. E depois da Colação de Grau, a festa dos formandos do Terceirão do Colégio Marista segue no Vila Planalto. E durante a festa, no Vila Planalto, falamos com o diretor do Colégio Marista, Adriano Brollo. Depois de uma agenda intensa, alunos formados rumo a novas etapas. É um ano intenso, né, de muitas realizações do Marista. Muitas conquistas dessa moçada, eu acho que a gente tem que celebrar nesse momento, esse retorno de pós-pandemia, né. Tivemos aí dois anos. O ensino médio dessa moçada foi marcada pela pandemia. Então, dos três anos, dois foram intensamente machucados por esse tempo de isolamento social, de uma reclusão, de aulas online. E hoje, celebrar a formatura é reconectar essa moçada e lançá-los, né, para que tenham voo nessa jornada na sociedade. Sendo aí virtuosos cidadãos, como diria Marcelino Champagnat. Agora falando para 2023, o que você pode adiantar para a gente dar a agenda Marista? O Marista, nesses últimos dois anos, se reconecta com a Londrina, né, se reposiciona na cidade. Tem agora uma vibração interna, uma equipe de professores renovada, uma equipe de professores unida em busca de bons resultados. Nós já tivemos ótimos resultados esse ano. Essa gravação da maioria já está aprovada em universidade. Tivemos aprovação em medicina na metade do ano, um aluno do terceirão, sem fazer cursinho, sem nenhuma... Simplesmente sendo aluno marista de longa data. Então, isso são conquistas, mérito do trabalho dos professores, da equipe de gestão e desse trabalho sério realizado no Marista. Então, 2023 será um ano de muito sucesso. Desde a educação infantil ao terceirão do próximo ano, nós temos grandes realizações em vista. Diretor do Ensino Médio do Colégio Marista, Nilson Douglas Castilho, falou com o programa. Formatura 2022 fechando a agenda deste ano, como define este ano? Um ano de muito desafio, mas acima de tudo de muita conquista e de muita vitória. Então, os alunos tiveram o desafio do retorno da pandemia, tiveram o desafio de toda essa adaptação que foi preciso fazer, voltando para a escola totalmente presencialmente. Mas as vitórias de vê-los conseguirem chegar até o final do Ensino Médio, com alegria, com dedicação, levando em conta os valores que o colégio preza tanto, é algo que mais traz alegria para a gente. Uma agenda intensa neste ano? Muito intensa. Uma agenda muito intensa, até mesmo com essa adaptação desse retorno do colégio. Um colégio pulsante, cheio de projetos, cheio de coisas para serem feitas, com alunos que querem se movimentar o tempo todo e precisam dessa movimentação. Então, uma agenda com muitos eventos que pensam para além da sala de aula, para a formação do aluno como um todo. Tivemos a sessão solene e agora a festa, o momento de confraternização. Na formatura, na sessão solene, a gente chora um pouco, relembra um pouco da história dele, se emociona. E aqui é o momento de comemorar, de ficar feliz, de comemorar todas as vitórias e conquistas que eles tiveram. Eles tiveram que superar desafios próprios, desafios pessoais, e essa festa também serve para isso. Para além de um campo acadêmico, eles estão comemorando o desenvolvimento deles enquanto pessoa. Marista, rumo a 2023, o que vem por aí que pode adiantar para a gente? 2023 e com muitas novidades, com a implantação de novos projetos por meio da inserção do novo ensino médio, projetos que visam a questão da iniciação científica e que nunca vai deixar de lado aquilo que é próprio dos valores maristas. Então, não vamos deixar de lado o espírito de família, a questão da espiritualidade, dos valores cristãos. Isso sempre vai estar alinhado com a inovação. É um colégio de vanguarda, mas ao mesmo tempo que alinha com aquilo que é tradicional. A entrevista agora é conformando o Lucas Martins Pereira e sua família. Como enfatizam, uma família marista. Eu comecei no Marista em 2007 e, falando em premiações, eu acho que eu gostaria de destacar as Olimpíadas do Conhecimento, das quais eu participei desde 2016. E esta noite eu fui honrado com o prêmio Champagnon, por seguir pela observância aos valores maristas. Agora, quais seus planos e projetos nessa nova etapa? Uia, é um ano com muitos sonhos em relação à minha trajetória. O meu sonho é me tornar pesquisador. Então, agora eu vou perseguir o sonho de entrar num curso que conseguir atingir essa carreira. Lucas, preparado para as próximas etapas? Eu acho que sim. Toda essa trajetória de marista me preparou para chegar nesse momento, para eu conseguir perseguir meu sonho de ser pesquisador na área de ciências biológicas. Então, agora eu vou estudar bastante para conseguir atingir isso. Parabéns pelas conquistas. Muito obrigado, muito obrigado. Paulo, como fica o coração do pai hoje vendo o filho com esse reconhecimento e se formando do marista? Muito orgulho, é claro. Sem dúvida, a gente cuida tanto dos filhos. Minha outra filha também participando da família marista. A gente fica feliz e esperando novos voos para os filhos. Isso deixa a gente contente. E o papel do marista em todo esse processo, nessas etapas? Olha, principalmente o caráter, né? A formação do caráter, que é de casa também, mas, obviamente, na escola é extremamente importante. Para além da matéria, dos conteúdos, eu acho que esse é um aspecto muito humano dentro do marista, que a gente tem orgulho de estar nessa família. Gabriela, conta para a gente o papel do marista na sua trajetória, um pouco da sua trajetória no marista e a que você se dedica. Ai, o marista foi essencial para a minha vida toda. Eu comecei lá com uns três anos de idade, em 2014 eu me formei no terceirão. Foi lá que eu consegui os meus amigos de infância. Até hoje eu tenho contato com todos os meus amigos. Então, o marista foi fundamental para os meus valores, para a minha profissão. Eu já estou formada agora, sou engenheira química, trabalho numa empresa grande, numa multinacional, a Siemens. Não moro mais em Londrina, já estou em Jundiaí, então eu tomei meu rumo. Mas graças a tudo isso, a marista que me fez crescer muito na vida. E como é ver o irmão hoje recebendo esse reconhecimento e se formando no marista? Ai, é um orgulho, me fez chorar hoje. Estou muito emocionada com ele, é muito gratificante ver ele seguindo os mesmos passos que eu. E agora podendo voar aí na vida dele. Josiane, como fica o coração da mãe marista hoje? O coração da mãe marista fica orgulhoso. E eu só tenho coisas boas para falar a respeito do marista. 22 anos, que eu vou todos os dias no marista. Eu acho que eu vou ter uma abstinência do colégio. Mas é só felicidade. O marista é tudo de bom. É um colégio completo, em todos os sentidos. É formação pessoal e acadêmica para o resto da vida. Você sente que seu filho está preparado para as novas etapas? Meu filho está preparado para voar, para tudo que ele quiser fazer. O marista prepara para a vida, para tudo. No time de formandas do terceirão do marista, Júlia Maroudi comemorou a etapa concluída em família. A entrevista é com sua mãe, Flávia Maroudi. Flávia, qual a sensação hoje vendo sua filha se formando e qual o papel do marista nessa etapa? Bom, é muito gratificante. A Júlia vem trabalhando conosco lá no Marista, já faz 10 anos que ela está lá. Ela é uma menina que ganhou mais valores do que a gente já gostaria de ter ensinado. Então o Marista, de uma forma bem simples, ele conseguiu demonstrar e ensinar para ela todo esse valor que realmente ele prega que é a simplicidade, a modéstia, de estar compartilhando, de ser uma pessoa colaboradora, de ser uma pessoa que tem carisma, que compreende o outro, que cuida do outro. Então o Marista, nessa situação, ele trabalhou bastante e nos auxiliou bastante nisso. Como fica o coração da mãe hoje? Fica feliz e grato, mas a gente fica com o coração apertado, porque ali se encerra um ciclo, né? E a gente sabe quanto que isso vai fazer falta na vida dela, no dia a dia. Mas a gente sabe que é para um bem maior, daqui para frente ela vai crescer, vai traçar outros rumos, outros caminhos. A entrevista agora é com o formando Danilo e Stéfano Frasson. Nessa noite eu ganhei o prêmio de carisma, né? De champanhar, ganhei um troféuzinho. E até agora eu estou curtindo bastante, já chorei um pouquinho, minha mãe chora também. E estou esperando muito, né? A gente quer curtir muito essa festa, a gente quer aproveitar muito essa festa. Eu confesso que eu estou um pouco triste por estar saindo do Marista, mas eu falo para os meus amigos que ao mesmo tempo eu estou muito feliz, né? Porque é aquela sensação de dever cumprido, mas é aquela tristezinha de ter que largar o Marista, todo Marista desde 2010, 2011. Então, assim, o Marista é minha segunda casa, né? E a sua família também, né? Porque a sua irmã se formou no Marista, você se formando. Como foram todas essas etapas? Então, a minha irmã, eu sempre acompanhava ela e eu falo para a minha família, meus amigos, eu queria um dia estar no lugar dela, no lugar terceirão, inclusive na gincana. Eu chorei muito, eu li uma criança do meu lado, eu falei, nossa, um dia eu já fui aquela criança. E graças a Deus hoje estou aqui, estou muito feliz, foi um... Foi anos difíceis, né? Pegamos dois anos de pandemia, mas hoje, graças a Deus, está dando tudo certo, estamos curtindo bastante, vamos que vamos. Vamos aos vestibulares agora, o que vem por aí? E agora o vestibular, graças a Deus já passei na Unifil, consegui passar, né? Tem ADS, análise de desenvolvimento de sistemas, e eu quero peça da computacional fazer muita prova, e agora ano que vem, que nos aguarde. Parabéns. Obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto